Bom, então vamos começar a mesa. Então nós temos aqui a mesa redonda, a pesquisa no Lobby Urb, Saber Urbano e Linguagem. Bem, nós, inclusive na minha fala inicial, eu fui bastante econômico sobre falar da história do laboratório, porque ele era motivo dessa mesa. Então eu achei que eu não devia, quer dizer, nós tínhamos um momento para fazer essa fala. E nós vamos, segundo foi combinado entre os componentes aqui, a primeira que fala é a Cláudia, é isso, né Cláudia? É por uma certa ordem das coisas, coisas mais gerais. Depois a Cristiane e depois eu falo no fim, porque eu vou falar de uma coisa extremamente particular, muito pontual. Então eu falo no final. Então vamos começar pela fala da Cláudia Feiffer. Então eu agradeço a presença da Cláudia, a disposição para fazer e participar das atividades dessa jornada. Obrigada, Eduardo. Falar novamente, quer dizer, acho que eu nem falei bom dia, estava emocionada para entregar as flores. Então bom dia, dizer que é um enorme, enorme prazer ter vocês aqui, estar aqui para fazer essa comemoração, é sempre uma enorme emoção. Como todo mundo sabe que eu me emociono muito facilmente, então eu vou tentar realmente me ater ao papel e vou tentar me controlar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O nome que eu dei para esse momento de fala é o Laboratório de Sos Urbanos e Seus 25 Anos, um recorte, um gesto, uma homenagem. Se estar na posição de falar em um momento de celebração, permite-me um laço de alegria com todos aqueles que celebram junto, estando ou não presentes no aqui e agora dessa fala, também me coloca em um laço de responsabilidade. Muita. Porém, é justamente uma questão de responsabilidade, de ética, de estar no político, lutando por sua visibilidade, na delicadeza e força de análises múltiplas, teorização e construção de uma área de conhecimento que nos enlaça. Em nossos trajetos, junto ao Laboratório de Estudos Urbanos, liderados pela inquietude e força intelectuais de Eni Orlândia. O laboratório, seu espaço físico, seus membros, seu corpo técnico administrativo, foi se construindo junto com a configuração de seu objeto de pesquisa, a cidade compreendida pelo funcionamento da linguagem, e de uma área de conhecimento que pudesse dar corpo teórico analítico a esse objeto, a área saber urbano e linguagem. Seu espaço cotidiano de pesquisa e de diálogos internos e externos foi se dando em um ir e vir de projetos, perguntas, pesquisadores, grupos e espaços físicos com suas múltiplas distribuições de pessoas e funções. Fazer pesquisa coletivamente, instaurar um campo, dando corpo institucional a esse campo, é um gesto forte, importante e consequente que este laboratório pôde fazer. Assim é que cada trajeto pessoal, daqueles que fazem o labiúrbio acontecer, é também uma trajetória coletiva, generosa e acolhedora, mas também rigorosa, inflexível, no que toca a ética, daquilo que propomos com este lugar de ancoragem de nossas pesquisas. Ou seja, construir condições de produção para que a cidade material seja escutada em sua polissemia desigualmente visível. É assim que mesmo que o trabalho coletivo real se dê cotidianamente, é preciso aqui fazer uma homenagem a quem deu corpo teórico para que, na relação incansável de construção constante da análise de discurso, se configurasse a área Saber Urbano e Linguagem. E New Orleans fez isso, ao buscar compreender suas questões de pesquisa dentro desse laboratório, coordenando-o por mais de 20 anos. E New Orleans deu linguagem, e aqui penso em Canguien, quando diz que um conceito é uma palavra, para que as pesquisas se desdobrassem e ganhassem novas frentes de trabalho e continuassem a fazer história. E New Orleans sempre faz história, faz acontecer, junta grupos, atravessa fronteiras, coragem intelectual permanente. Coletivamente, em uníssono, nosso mais profundo agradecimento e reconhecimento. E esse plural da primeira pessoa materializa uma das características mais gratificantes e singulares deste laboratório. Há sempre um nós. Seja nos projetos coletivos, seja nos individuais, pois há um sentido de grupo que está na fundação do Labiurbi. Sentido forte, que permite uma real interlocução, um apoio constante, uma admiração acadêmica e pessoal daquilo que juntos e separadamente realizamos em tempos e espaços mesmos diferentes. E aqui vai meu mais profundo agradecimento pela oportunidade única de fazer parte desse grupo, de ter construído no Labiurbi meu percurso de compreensão do lugar de pesquisa, dos sentidos de minhas questões, das possibilidades de expansão de minhas interlocuções, junto a outros grupos e áreas de conhecimento. Com o intuito de traçar alguns vestígios desse acontecimento, que é a construção da área do saber urbano e linguagem, passarei por algumas formulações e acontecimentos. Gosto de começar por uma citação que faz parte da chamada para uma amostra fotográfica que fez parte do evento de fechamento de nosso primeiro projeto temático FAPESP, conhecido como ESPEU, Os Sentidos Públicos no Espaço Urbano e que foi coordenado por Enio Orlandes. Atravessados por espaços simbólicos que se comprimem nos trajetos urbanos, os sujeitos se significam em processos latentes, que rompem novas relações, novos sentidos, novos desenhos de cidade. Como atravessar o urbano visando os sentidos da cidade, exatamente onde eles escapam? Que gestos inscrevem o sujeito nos espaços delimitados da cidade? Que formas de sociabilidade aí se produzem? Essa foi a provocação temática da amostra de fotografias desse encontro que finalizava em 1999 o projeto temático FAPESP, iniciado formalmente em 1997, mas que para ganhar corpo enquanto projeto e, portanto, enquanto formulações de questões, começou muito antes, por meio de inúmeras reuniões de trabalho, discussões de leituras comuns, construção de um lugar comum para assentar isso que Enio Orlandes propôs quando funda o LabUrbi. Um laboratório de estudos urbanos cujas questões se dariam por meio da compreensão do funcionamento da linguagem com o objetivo de produzir conhecimento sobre a questão urbana e colocá-lo à disposição da sociedade através de assessorias, convênios, parcerias, publicações, reuniões científicas, dentre outras formas. Nada trivial, como gosta de dizer Eduardo Guimarães, que esteve sempre junto nessa empreitada desde seu início. É assim que o laboratório começou a tomar forma em torno de questões que se consolidaram com o projeto temático que o Speu já referido. E o que essa chamada da amostra fotográfica materializa? Uma das compreensões mais finas, delicadas e potentes que foi dando espaço para nossos projetos formulada por Enio Orlandes como a sobreposição do urbano sobre a cidade. Voltarei a isso mais adiante. Quero pontuar no momento que as relações de trabalho em torno da reflexão sobre o espaço urbano se deram desde o início por parcerias internas à Unicamp que envolveram os pesquisadores do laboratório e docentes associados, sobretudo do Instituto de Estudos da Linguagem, do Instituto de Artes e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ampliando-se no espaço-tempo da pesquisa, dos trajetos. Hoje podemos citar ainda a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Educação Física, a Faculdade de Educação e o Instituto de Geossciências. Quero ainda voltar a salientar que, em meio à pesquisa, o LabUrb construiu um lugar de formação de pesquisadores no interior de uma nova área de conhecimento designada a saber urbano e linguagem. O projeto acadêmico dentro dessa área de conhecimento trabalha questões que chamem a atenção para a necessidade de se introduzir à compreensão do funcionamento da linguagem nas discussões e propostas relativas à cidade. O caráter produtivo e consequente desta área de conhecimento pode ser verificado na contínua e progressiva demanda por parte de instituições de natureza acadêmica e governamental de assessorias e parcerias com a equipe de pesquisadores lotados e vinculados ao laboratório. De projetos já realizados, de trabalhos já desenvolvidos com bairros, escolas e associações. Esse conjunto de atividades propicia a construção de um espaço de reflexão interdisciplinar no sentido que temos definido esse caráter em termos não redutíveis. Isto, sem dúvida nenhuma, tem permitido um contato vasto, produtivo e consequente com diversos pesquisadores em nível nacional e internacional, resultando em relações fortes e estáveis com diversos grupos de pesquisa na Unicamp, no Brasil e no exterior e na existência de projetos financiados por órgãos de fomento estadual e federal. Alimentando essa rede faz parte do programa acadêmico-científico do LabiURB a produção de eventos de diferentes naturezas. Esse investimento se propõe como um espaço teórico de reflexão que toma os eventos como instalação discursiva. Sua agenda propõe encontros e jornadas com convidados de várias instituições nacionais e internacionais de modo a apresentar e discutir junto à comunidade acadêmica e à sociedade em geral os resultados das pesquisas que desenvolve. Essas reuniões também procuram colocar o dissoante à frente fazendo vir colegas que trabalham com temas que nos tocam de modos diversos pela não coincidência da abordagem disciplinar ou interdisciplinar seja pela não coincidência dos objetos e que por isso mesmo na diferença nos fazem aprofundar nossas compreensões. Há ainda dois programas importantes da agenda do Lab Urb o conversa de Rui e o Pensando a Cidade que são desdobramentos do temático FAPESP-ESPEU quando compreendemos a necessidade de colocar em relação em lugares diferentes e de maneiras diversas a gestão pública a universidade e as pessoas que vivem no espaço heterogêneo e dividido. O Lab Urb implementa ainda um programa editorial que inclui a revista Rua a série Escritos a coleção Cidade, Linguagem e Sociedade e sua página eletrônica. Esse programa editorial busca justamente fazer circular não somente as pesquisas e seus resultados mas sobretudo abrir espaços de circulação para colocar em debate questões prementes sobre o espaço urbano o sujeito que vive nele e suas diversas práticas inseridas em espaços contraditórios. Finalmente cabe mencionar que um dos modos de o Lab Urb organizar e disponibilizar seu modo de trabalho foi se configurando em torno de seu centro de documentação urbana o SEDU. Trata-se de um arquivo de fatos de linguagem relativos ao espaço urbano que foi constituído através de um programa de pesquisa em arquivo desenvolvido desde 1994. O acervo do SEDU inserido no sistema de bibliotecas da Unicamp e o SPU desde 2005 além de contar com livros periódicos e teses possui uma hemeroteca sobre assuntos relevantes para as pesquisas da área uma videoteca que inclui os registros em vídeo dos eventos promovidos pelo laboratório e o fundo Michel Pechet um acervo especial de análise de discurso contendo vários textos do autor inéditos e de pouca circulação além de textos de vários de seus colaboradores à época. Feita essa pequena síntese sobre a forma de o Lab Urb sobre se organizar de modo a materializar seu trabalho ao tempo mesmo de dar condições para seu acontecimento quero voltar àquela formulação de Enio Orland que aponta para o funcionamento de uma sobreposição da cidade pelo urbano. Isso me permitirá traçar alguns apenas alguns friso dos pontos fundamentais de construção teórico-analítica da tomada das questões pelo laboratório. Para tanto trago comigo nesse momento Guimarães Rosa que me acompanha em alguns de meus trabalhos assim como essa citação específica. Um certo minguilim morava com sua mãe seu pai e seus irmãos longe longe daqui muito depois da vereda do frango d'água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas em ponto remoto no Mutum. No meio dos campos gerais mas num covoão em trecho de matas terra preta pé de serra. Miguilim tinha oito anos quando completara sete havia saído dali pela primeira vez. O tio Teres levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no sucuriju por onde o bispo passava. Da viagem que durou dias ele guardara aturdidas lembranças embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito é um lugar bonito entre morro e morro com muita pedreira e muito mato distante de qualquer parte e lá chove sempre. Mas sua mãe que era linda e com cabelos pretos e compridos se doía de tristeza de ter de viver ali. Quando voltou para casa seu maior pensamento era que tinha boa notícia para dar à mãe o que o homem tinha falado que o Mutum era lugar bonito. A mãe quando ouvisse essa certeza havia de se alegrar ficava consolado. Era um presente e a ideia de poder trazê-lo desse jeito de cor como uma salvação deixava o febril até nas pernas. É por Guimarães Rosa que trago um pressuposto discursivo que exploramos muito consequentemente na área saber urbano e linguagem o de que relações sociais são relações de sentido relações que não se dão no vazio mas também que não se dão em um espaço empírico como sabemos são relações que se configuram em um espaço histórico um espaço material espaço no qual o sujeito se inscreve pela língua e na língua esse modo de compreensão está na base da configuração da área que foi ganhando corpo como vem existindo no fazer acadêmico científico de nossas pesquisas para a configuração dessa área era necessário atravessar fazer ver tal como Enio Irlande formula os movimentos de sobredeterminação do social pela cidade e da cidade pelo urbano movimentos de sobredeterminação que promovem a indistinção nas relações sociais que hoje se configuram como relações urbanas e relações na cidade fomos procurando cada qual flagrar esse real por onde ele foge não se deixando pegar pela fala do urbano tal como as formulações teórico-analítica de Enio Irlande que estão na base de fundação dessa área sempre nos provocou com ela levamos as últimas consequências o fato de que a relação do espaço com a linguagem é uma relação constitutiva o que se procura formular e desenvolver é que assim como o sujeito o espaço também se estrutura de um certo modo ao longo da história essa forma atualmente como afirma Orlande é a cidade prossegue a autora mostrando que essa forma histórica da cidade sobredetermina o social sendo que é na ordem urbana que os mecanismos jurídicos e administrativos nos quais se sustenta a organização da cidade em suas diferentes instâncias são produzidas são produzidos e que as políticas públicas são traçadas fundamental aí é compreender tal qual Orlande nos mostra que há uma relação contraditória sujeita a equívocos entre o urbano e a cidade relação esta pensada pela autora entre um discurso do urbano organização arranjo de unidades imaginárias e um discurso urbano pensado em termos da ordem da cidade cidade material sujeita a equívocos cujos efeitos se inscrevem na história daí a relevância de compreender o funcionamento simbólico desse processo trazendo a linguagem para analisá-lo visando restituir a cidade seu real de significação para finalizar gostaria de afirmar que construir um espaço de articulação em torno de um projeto acadêmico científico comum que atende a demanda de diferentes áreas do conhecimento como o lab urbio faz é sem dúvida alguma contribuir para o desenvolvimento da vida universitária em sua relação com a sociedade isso também pode e pode ser feito porque sempre pudemos contar com a presença de um público muito produtivo com rostos e vozes conhecidas colegas da universidade alunos de pós-graduação que muito colaboram com os desdobramentos de nossas pesquisas e questões e rostos e vozes desconhecidas e que marcam sua presença com sua participação real presenças formulações e intervenções todas fundamentais para sabermos que há muito a investir há muito a compreender e que temos construído uma rede significativa de parceiros e interlocuções para desdobrar nossos trajetos de maneira firme e sutil muito obrigada e dê também as irmãs e dê angiãs e dê então